É isso aí pessoal, estou aqui na Avenida Afonso Pena, pertinho aqui na Igreja Aparecida da Praça Nossa Senhora Aparecida mostrando alguns aspectos do local aqui atualmente. Olha, aqui temos uma pet shop, uma rede famosa de pet shops, que é a Cobase, foi instalada aqui. Aqui temos a Praça Nossa Senhora Aparecida, que é uma praça que foi ao longo do tempo aí arborizada, criada equipamentos de lazer tanto para criança como também para as pessoas aí da terceira idade, da melhor idade, como fala-se também. Um detalhe também que eu não posso deixar de mostrar aqui em frente, é uma loja muito tradicional, que é a Móveis Novo Macuco. De fato, o Macuco vinha até aqui e ultrapassava até fronteiras, depois é que foi criado os bairros do estuário e de Aparecida, mas era tudo Macuco. Aqui, olha, temos uma praça aí, espaço pet, uma das praças que a prefeitura tem disponibilidade, disponibilizado para trazer seus pets, seus animaizinhos, né, para brincarem. Aqui, temos aqui também, é bacana porque é um lugar aqui, olha, bem arborizado, né, dá alguma sensação boa, né, aqui temos aí um local, um local para as pessoas poderem jogar em bocha, né, que é um esporte aqui, tem a pista e aqui uma quadra, olha só, temos quadra e tem também o playground, né, e aqui também para as pessoas fazendo atividades físicas. Aqui, a igreja Aparecida, quem é, já tem mais de, na faixa de 50 anos, 40, vai lembrar que a igreja Aparecida era pequenininha, era bem pequenininha, era uma igreja bem pequena e foi reconstruída aí, criada aí, aumentada, né, inclusive ao lado, existe um salão de convenção, um salão de atrações e tudo mais, né, então, é uma paróquia Aparecida, que dá o nome do bairro do Aparecido e até mesmo da praia da Aparecida, né, então, aqui também tem um detalhe histórico, que era, antigamente, eu não sei se ainda existe essa denominação, mas é a Praça Senador Correia, os bondes faziam ponto final aqui, havia pontos finais, o bonde 39, por exemplo, fazia ponto final aqui, em algum lugar aqui dessa praça, retornando para a Avenida Pedro Leste, então, ele vinha, usava a rua Felipe Camarão, que é aquela rua ali, e a Monte Alverne, então, ele dava a volta aqui, né, nessas ruas, pra ter essa, esse trajeto, esse ponto final, na chamada Praça Senador Correia, não sei se foi alterado o nome para Aparecido, ou se ainda existe algum ponto que seja Senador Correia, e aqui temos o supermercado central, também é um supermercado que era pequeno, e foi ganhando, vamos dizer assim, terreno, né, foi ganhando, foi sendo ampliado há pouco tempo, o Camelo do Central, né, então, que é um, que é um, se eu não me engano, né, é de dono, o dono é da comunidade árabe daqui de Santos, né, então, o supermercado central tem o Camelo, uma referência aí, ao deserto, né, a parte do oriente, né, é isso aí, supermercado central, então, são aspectos aqui, da Avenida Afonso Pena, Praça Aparecida, e também o bairro da Aparecida, que existia, claro, era o Banespa, né, e o Santander foi quem adquiriu o Banespa, mas há muitos anos existe aqui essa agência bancária, Santander, anteriormente, era o Banespa. É isso aí, pessoal, aspectos do bairro, de um bairro bem populoso, de Santos, se eu não me engano, o bairro da Aparecida é o mais populoso, da cidade de Santos, um pequeno aspecto aqui, nesse trajeto aqui, e essa aqui é a Rua Felipe Camarão, como falei pra vocês, era uma via que era um trajeto dos bondes que retornavam pra Avenida Pedro Lessa, que é, que fica ali naquele semáforo. Ok, é isso aí, pessoal, mais uma vez, um grande abraço, e até a próxima.